Vamos fechar a temporada com chave de ouro? Então prepara o coração, querido, porque essa receita é de emocionar. Eu tô muito feliz que a gente chegou até esse último episódio da temporada só fazendo receita prática, rápida e super gostosa. Então assim, hoje não podia ser diferente, entendeu? Eu decidi fazer um prato que eu particularmente comi por uns 3 dias seguidos, porque é muito rápido e muito prática de fazer. Então assim, arregaça as mangas aí e bora preparar uma linguiça vegana. Vamos começar a pré-aquecer no nosso forno a 200 graus e esquentar 1 quarto de xícara de água, que é pra hidratar o nosso trigo pra kiwi, que também tem 1 quarto de xícara aqui. Pode tampar assim com um pratinho pra ficar hidratando e ser mais rápido. Enquanto isso, a gente pode picar uma cebola em cubinhos. A minha é metade porque a minha cebola era gigante, então eu tô usando o meio aqui. Cebola picadinha, vamos cortar o nosso cogumelo shiitake. Eu tenho aqui 50 gramas de cogumelo. A gente pode tirar esse talinho aqui e cortar ele em tirinhas, compridinha. Agora vamos refogar essas belezuras aqui. Na frigideira a gente coloca um fiozinho de azeite e bota a nossa cebola pra dourar. Pode adicionar um pouquinho de sal. Só um pouquinho. Cebola douradinha, vamos adicionar o nosso escogumelo. Vamos deixar ele refogar até ficar bem molenguinho, tá? Ficou molenguinho no artisco. Ó, prontinho, bem molinho, desse jeito que a gente quer. Agora a gente vai triturar isso no processador com mais alguns ingredientes. Podemos adicionar três dentes de alho. Uma colherzinha de molho shoyu, colher de sopa. E uns temperinhos secos aqui. Ó, de páprica picante. Tudo a gosto, tá, gente? Canela. Sal. E pimenta do rei. Depois dos ingredientes secos, finaliza com um quarto de água. Bom pra alegria, né? Chega de graça. Deixa eu ver a nossa mistura. Muito cheirosa. Muito gostosa. Agora a gente vai botar numa travessa e misturar com as últimas coisas que precisa pra essa linguiça ficar pão. Deixa eu dar uma desafogada nisso aqui, tá? Porque agora aqui a gente vai adicionar o nosso trigo pra quibe hidratado. E uma xícara de farinha de trigo. Olha que lindo que fica. Fica bem macia e não fica nem muito mole, nem muito firme. É desse jeito mesmo que a gente quer a nossa massa da linguiça. Como é que é esse rolê? Vou te explicar. A gente vai enrolar na folhinha de papel alumínio. Mede a altura que é a sua assadeira. E aí a gente pode cortar aqui. Deixar aqui por enquanto. Vamos untar com azeite. E passa com a mão mesmo. Agora a gente vai brincar de modelar. Deixa eu virar pra cá. É o que eu quero fazer. Ó. Bota aqui. Bem na pontinha. Tá? Bem no início. Deixa a pontinha aqui assim, ó. Que é pra gente fechar. E você sabe que você pode modelar do tamanho que você quiser, né? Tô modelando aqui do tamanho da minha forma e da largura que eu quero a minha linguiça. Fecha a pontinha. Fecha a outra pontinha. Sua linguiça vegana. Três linguiças incríveis. E qual é o esquema agora? 40 minutos no forno. Não assusta. Sabe por quê? Porque vai ficar 20 minutos de um lado. Aí você vira 20 minutos do outro. Pra ela ficar bacaninha, uniforme. Os dois lados delicinhas e iguais. Tá bom? Então é isso. Agora é pro forno. Com fogo a 230 graus. Beleza? Linguiçinha pronta! Eu já deixei a minha esfriando aqui pra ser mais fácil pra mostrar pra vocês na hora de desenrolar. Por quê? Tá muito quente? Vai queimar sua mão. Vai grudar no papel alumínio. E aí tá mole ainda, entendeu? Então ela tem que ficar mais firminha. Então deixa ela esfriando que vai ser ótimo. Vou preparar o rolê aqui com a nossa linguiça. Puts, que pa, mana! Eu tava muito afim de comer essa linguiça num pão assim, sabe? Tipo um sanduba. Porque eu costumei fazer ela e eu comia com arroz, feijão e afins. E eu fiquei muito afim de comer isso. Então vou fazer as ordens aqui, tá? Perdi a fala, não sei nem o que eu falo depois. Mas eu acho que é a hora que termina, né? Então assim, ficou bom demais essa linguiça. Vale muito a pena. E é isso, finalizamos essa temporada. Esse episódio delícia. E até a próxima. Então, ó, se você não se inscreveu, inscreve aqui no canal. Se você nunca viu o Instagram do Cozinha, não chegou a ver, é arroba cozinha.semfirula. Lá tá cheio de novidades, vai ficar por dentro de tudo, entendeu? O que a gente vai fazer. E é isso. Um beijo no glúteo de todos vocês. E até. Um beijo no glúteo de todos vocês.